Os soldados mais corajosos da Segunda Guerra Mundial Witold Pilek era um combatente da resistência polonesa que se ofereceu para ser preso em Auschwitz a fim de reunir informações sobre o campo de extermínio nazista. Ele escapou de Auschwitz e mais tarde liderou uma revolta contra os alemães. Nikolai Gastelho foi um piloto soviético que realizou uma missão sujeita durante a Segunda Guerra Mundial. Ele deliberadamente colidiu com seu avião contra um comboio alemão, matando mais de 100 soldados alemães. Vassil Zaitsev foi um franco atirador soviético que lutou na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é acreditado por matar mais de 200 soldados alemães. Leonid Govorov foi um general soviético que comandou a frente de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável por quebrar o Cerco de Leningrado, um dos cercos mais longos e mortais da história. Nancy Wake era uma agente executiva britânica de operações especiais que lutou na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é acreditada por ajudar a resgatar mais de mil prisioneiros de guerra aliados.